A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmão, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos, referente a uma suposta irmã, suposta irmã da congregação cristã no Brasil, que foi ali pregar no candomblé, irmãos. Foi ali no terreiro pregar e dar ali apoio a eles. Mas, irmãos, nós vamos abordar esta fala desta suposta irmã da congregação, que ela falou algo ali para eles e que não confere na congregação, né? Que muitos julgam, né? Ela pegou a fala da crítica aí, querendo isso aí, é jogar a congregação que está no Brasil contra religiões africanas, contra até o homoafetivo, homossexualismo, né? Dizendo que somos contra de uma forma em que nós desprezamos, né, irmão? E isso é uma coisa, irmão, que nós estamos aqui para defender, viu? Para defender porque não é isto. É, tanto, né, essas religiões africanas, elas sabem o segmento deles e sabem o nosso segmento, né? E tanto também, aí os homos afetivos, os homossexuais, todos, né, os gêneros, eles sabem, irmãos, e que quando eles querem ir para a igreja, né, eles vão ali para a igreja, com uma outra, vamos dizer, um outro objetivo, que não é para se assocializar, esse salvação de alma, tristeza de alma, né? Porque é o espírito que está dentro de um corpo, irmãos, né? E nós, na congregação que está no Brasil, não vamos gastar uma hora e meia, duas horas, falando mal, julgando, fofocando, né, irmãos? Ali é uma hora e meia dedicada ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o povo que vai ali, vai com aquela intenção de sentir Deus, não de julgar o seu próximo ou falar que a igreja não aceita este, não aceita aquele. Quem tem que aceitar é Cristo Jesus, não a igreja. Vou colocar um pedaço deste vídeo e nós vamos abordando aos poucos. Tá bom, irmãos? Vamos lá? Mônica, sou a mulher evangélica da Congregação Cristiano Brasil, que prego nas redes sociais, aproveito as minhas redes sociais para pregar o amor, o verdadeiro amor que Cristo nos ensinou, que é amar nosso próximo e respeitar. Respeitar qualquer religião que seja. Amém? Então, eu sou a irmã Mônica. Vocês lembram da irmã Mônica? Ela fez campanha aí para o Lula, né? Colocava o véu na cabeça e ia até os locais fazendo campanha, dizendo que estava orando para que o Lula fosse para o poder, né, irmãos? É, fosse aí eleito, né? Uma prática aí que não é comum na congregação, irmãos, nenhuma, a irmã colocar um véu ou se auto-se denominar cristão da congregação e entrar na política, né? Agora, a irmã Mônica voltou aí, foi convidada, conforme ela especificou, nesse terreiro, né, onde ali tem as pessoas, né, eu estava no culto deles, e ela ali, então, foi visitar, observem o jeito espantoso, né, que eles olharam para ela, ouvindo o que ela iria dizer, né, irmãos? E ela ali, então, falou alguma coisa ali no final e que não confere na congregação, né, irmãos? Não confere, né, nós, como eu já disse, nós vamos para a casa do Senhor com um objetivo só. Uma hora e meia, se passar 20 minutos, quando tem bastante festa, é de servir a Deus e sentir Deus, não de falar de outras pessoas, né, irmãos? Veja só. Estou junto com você, estou aproveitando tudo aqui, estou filmando, vou aproveitar minhas redes sociais para mostrar a realidade do dia a dia, os ataques que você sofre, eu creio que a partir de hoje vai parar, porque se sinta abraçada pela irmã Mônica também, porque eu vou lutar em favor de vocês, amém? E ninguém toca na religião, sua nem de ninguém, ninguém toca no axé, porque o axé tem que ser respeitado. Se Jesus voltasse hoje, era com nós que Jesus sentava, era com nós que Jesus... É estranho também, irmãos? Ela diz bem assim, se Jesus voltasse hoje, era com nós que ele se assentava, né, que ele ia sentar para conversar, ela quis dizer que era com o povo ali do candomblé, que Jesus iria assentar ali para conversar. Aí uma coisa, não confere, porque Jesus, retornando, ele vai ficar nas nuvens e glória. Ele não vai descer na terra. Ele não vai sentar com ninguém, porque assim que ele vier em nuvens e glória, nós subiremos em espírito e nos encontraremos nos ares, nos ares, né? Então aí já fica uma coisa meia, né, que não confere essa fala da suposta irmã da congregação, irmã Mônica, né, já não confere. Mas, mediante o restante do áudio, ela diz que estaria ali lutando para que o povo ali do candomblé, né, aquelas mães de santo, para que elas não fossem, assim, perseguidas. É engraçado, irmãos, é que é engraçado as coisas. Eu quero crer, né, que a irmã Mônica tem algum problema, né? Não sei, uma pergunta que eu estou fazendo, não estou afirmando, possa ter algum problema, porque é o seguinte, irmão, quem eu estou vendo aí que está sendo perseguida na internet, fora da internet, irmãos, é a congregação, né? E vai nós falar que se Jesus Cristo viesse em nuvens e glória, sentaria-se conosco, para que a pessoa aí não fale, olha, mas são exclusivistas, né, o povo da congregação, são exclusivistas, e só eles acham que vai ser salvo. Vamos ouvir o restante. Andava, não com aqueles acusador, amém? E essa é a minha trajetória de vida, essa é a minha história. Eu aproveito as redes sociais para pregar o que é Cristo e o que é amor. E eu quero dizer para todos que estão aqui, que Deus ama vocês, que vocês não são do demônio, que vocês não são nada disso que eles pregam, amém? Porque eu sempre falo que não tem pastor, tem pastel que só prega o óleo contra a religião do próximo, amém? Se sinta abraçada, é uma honra estar aqui. Eu recebi o convite hoje, daquela maravilhosa, como é seu nome, minha linda? Da Rosana. Da Mãe Rosana? Da Mãe Rosana, para vir aqui hoje conhecer a sua casa, esse barracão, que hoje está aqui. A irmã Mônica chamou os pastores de pastel, né? E, logicamente, ela se autodenominando aí da congregação, muitos pastores sérios das igrejas vão achar que é comum que a congregação fala isso dos pastores, né? Fala isso ali do candomblé, dos terreiros, né, irmãos? Irmãos, e também nós temos aí muitas pessoas que falam que nós somos um povo separado, um povo exclusivista, né, irmãos? Irmãos, tá aí. Nós não somos exclusivistas, não falamos mal de sexualidade de ninguém, até temos ali informações e orientações para que alguém com outro gênero, né, for na igreja, não é para tratar mal, né, para tomar cuidado, né? Muitos julgam, né? Muitos acham que na sua família não pode acontecer. Muitos acham que na sua família não pode nascer uma criança com problema genético. Isso daí é polêmica. Não vamos estender isso daí, que muitos não vão entender, né? E aí vira uma polêmica, né, terrível. Mas, se tratando desses casos com a religião, ainda mais a congregação cristã no Brasil em que nós aí defendemos a obra de Deus. Irmãos, aqueles que estiver, que viram esse vídeo da irmã Mônica, e achar que, pelo fato de hoje em dia, as pessoas chegarem e falarem, sou da congregação, e acabar falando coisas assim que... Não confere, irmãos? Tem que tomar cuidado, porque muitos usam o nome da igreja para tentar denegrir a própria. E se tiver um povo perseguido, que eu creio que o candomblé aí, esse povo do candomblé aí, não são perseguidos. Eles podem alguém ali, né, haver alguma discriminação, ou por outra parte evangélica, que não seja aquela que acha, né, que tudo é do diabo. Tudo bem, né, irmãos? É uma denominação em que nós não vemos, aí o candomblé proclamou o nome de Deus, de Cristo, né, e nós proclamamos o nome de Deus e de Cristo, né, nós não vemos. Talvez eles usam os outros guias, os outros nomes, né, ali para dizer que também é de Deus. Mas nós, nós, evangélicos, vou falar nós da congregação, nós conhecemos Deus e o diabo. O bem e o mal, onde muitos aí, é, teólogos, né, calvinistas, acham que o mal não existe. Logicamente, eles dizendo que o mal não existe, eles tiram a preocupação das pessoas totalmente de ir para o inferno. E, automaticamente, eles têm esse segmento dizendo que o mal não existe. e, logicamente, né, vê como eles são espertos. Já disse logo de cara que você está salvo. Quer dizer, o mal não existe, o diabo não existe, você está salvo. Jesus foi, foi tentado pelo diabo. Então, o diabo existe. Deus viu o diabo de rodear a terra e perguntou do seu servo Jó, o diabo existe. No começo, ali, de Gênesis, diz que o diabo foi lançado na terra juntamente com o terço do céu, né, que são os seus anjos malignos, que houve batalha no céu entre os anjos, né, e queria tomar o trono de Deus, não é isso? Então, irmãos, diabo existe, salvação temos que ter obra, eu bato nessa tecla, e nós não somos um povo exclusivista. Nós sim, guardamos a doutrina, irmãos, e andamos mediante a Bíblia. Isso mesmo. Agora, se isso causa revolta nas pessoas, as pessoas vêem que é onde é tudo certo. Irmão, quando a pessoa critica muito uma coisa, se criticou uma vez, ele está dando opinião. Se criticar várias vezes, é perseguição religiosa. E hoje nós estamos com a internet lotado, parece um ninho. Cada dia nasce um filhote, né, filhote de crítico. E isso daí, cada um fala o seu parecer, cada um dá a sua opinião. Irmãos, vamos ficar com a nossa opinião, vamos ficar com o que nós aprendemos na congregação desde criança, irmão. O tempo muda, tecnologia entra, mas as palavras de Deus que nos tem mantido de pé até agora, irmãos, permanecem. Deus não muda, ele é imutável, irmãos. Vamos seguir os ensinamentos da Bíblia. Os ensinamentos que Deus deixou. Quem for firme e fiel, dartei a coroa da vida eterna. É o que basta pra nós. Nós não estamos ali pra ficar falando mal de candomblé, de centro de macumba, disso, daquilo. Ou ficar julgando o homossexual, o homoafetivo, do jeito que vocês quiserem, né, chamar. Ah, porque a pessoa nasceu com a genética, nasceu homem com o hormônio de mulher, é mais mulher. O corpo tá preso, então, né, irmãos? Então, irmão, veja bem. Nós não falamos mal. A palavra não vem falar do homossexualismo lá na frente. Porque a congregação, vou falar pela congregação, a congregação que está no Brasil, a preocupação nossa é de servir a Deus em espírito e em verdade. E ouvir o ensinamento que Deus dá a todos os cultos, o que Deus tem pra falar conosco e sentir a presença de Deus. O nosso objetivo é a nossa alma, não a parte material. Se porventura vier irmão do candomblé, de qualquer religião africana, ou que possa vir de outra denominação, vamos receber com carinho e amor. Eu coloquei um vídeo anterior do rapaz que foi na igreja, na congregação, e ali ele foi bem recebido. Então, isso cai por terra, tudo que vocês ouvirem falar aí na internet. Esse povo da crítica, eles mentem e chamam nós de mentiroso. Eles estão ali pra destruir o povo de Deus e desconstruir as pessoas que estão querendo servir a Deus em espírito e em verdade. Irmã Mônica, vamos orar pela irmã Mônica, entre aspas, que não sei se é irmã Mônica, pelo histórico que arrebatei aí, né, não se sabe se tem algum problema, mas, né, pergunta no ar. Estou afirmando, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, vamos orar, né, porque isso daí, pessoal, as pessoas que não conhecem, as irmandades já sabem. Não confere falar que é da congregação e no centro de uma curva falar ali que sou muito perseguido, que a partir daquele dia não vou falar mais mal deles. Não, ninguém fala mal de ninguém. Eu vou deixar aqui um breve resumo do que é a obra de Deus da congregação cristã no Brasil. Peço a nossa querida irmandade e compartilhe esse vídeo e dê a opinião de vocês, queridos. Vamos responder juntos. Tá bom, irmãos? Termino esse vídeo, queridos. Saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Uma ótima quarta-feira. Congregue. Por que a CCB é tão criticada? A Igreja Congregação Cristã no Brasil, CCB, é uma denominação cristã protestante com uma presença significativa no cenário religioso brasileiro. No entanto, ao longo do tempo, a CCB também tem enfrentado críticas e controvérsias de diversas naturezas. Uma das razões para as críticas direcionadas à CCB está relacionada à sua tradição conservadora. A igreja é conhecida por manter práticas litúrgicas tradicionais, o que pode gerar descontentamento entre aqueles que preferem abordagens mais modernas na adoração. Outro ponto de controvérsia é a restrição na participação feminina em algumas atividades eclesiásticas. A imposição do uso do véu durante os cultos e a proibição de mulheres pregarem ou ocuparem cargos de liderança tem sido motivo de críticas por serem percebidas como limitadoras em relação ao papel das mulheres na comunidade religiosa. O isolacionismo religioso é uma característica associada à CCB. que mantém uma postura de separação em relação a outras denominações e movimentos religiosos. Essa atitude pode ser criticada por limitar o diálogo e a interação com outras comunidades cristãs. A estrutura hierárquica e centralizada da CCB, onde decisões significativas são tomadas pelos líderes da igreja, também é motivo de críticas. É crucial compreender que as críticas à CCB podem variar consideravelmente e muitas vezes refletem opiniões pessoais, visões teológicas... é uma taxa de tomadas que mantém uma grande alemidade que está sendo portada ao presente. O que é isso? O que é isso? O que eulets? O que é isso? 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 Amém. Amém.